Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Gaúchas faturam ouro e prata em tatames do Japão e da Inglaterra. Atlântico de Erechim goleia Cascavel e garante presença na final da Liga Nacional de Futsal. O PF vence Sojipa e conquista tricampeonato estadual de vôlei feminino. E um papo com o nadador Levi Lauferglaser, um dos destaques do Estadual de Natação Master. O TV Esportes já está começando! E a gente começa o programa falando de artes marciais e para-desporto. Gaúcha de Caxias do Sul é campeã do Grand Prix de para-taekondô na Inglaterra. Maria Eduarda Machado Stumpf conquistou uma medalha dourada na categoria até 52 quilos ao derrotar, na decisão, a egípcia Salma Ali Abidal Monen Hassan, fim de semana passado em Manchester. A atleta da Associação Caxiense de Taekondô já havia faturado ouro nos Jogos Parapan-Americanos do Chile há duas semanas. Com o resultado da final inglesa, ela somou mais 100 pontos no ranking mundial e praticamente garantiu uma vaga nas Paralimpíadas de Paris 2024. Na capital francesa, em agosto, a etapa do Grand Prix também terminou com Maria Stumpf no alto do pódio. O Brasil fez a melhor campanha da história no Grand Slam de Judô de Tóquio. Domingo passado, Mayra Guiar se tornou a primeira brasileira a conquistar ouro no Japão. E teve prata da jovem Jéssica Lima. Tricampeã mundial, Mayra segue superando marcas. Ela venceu todas as lutas eliminatórias. Na final, não deu chances à atual campeã do mundo, Yimbar Lanir. Marcou um vazare nos primeiros minutos e dominou o combate para conquistar o título inédito do judô brasileiro na era moderna da competição. Além do ouro no Mundial de Doha, a israelense também venceu o World Masters, que não tiveram a participação da brasileira. A atleta da Sojipa focou em poucas competições neste ano. Foi campeã pan-americana e bronze no Grand Slam de Baku, em setembro. Escolheu Tóquio como o maior desafio de 2023 e cumpriu a meta. Outra Sojipana com ótima campanha no Japão foi Jéssica Lima. A judoca disputou o título do peso leve contra a atual bicampeã mundial Krista Teguchi, japonesa naturalizada canadense. O desafio era grande. Teguchi só perdeu quatro lutas neste ano. Conquistou seis medalhas no circuito da Federação Internacional de Judô, além do ouro no Mundial de Doha. Jéssica tentou tomar a iniciativa, mas a canadense conseguiu encaixar um golpe e vencer o combate. O Brasil encerrou a campanha com o melhor resultado da história e em quarto lugar geral no quadro de medalhas. Inclusão por meio do esporte. Conheça a história da diarista Marisa Rocha Oliveira, que comprou uma bicicleta no passado para superar a depressão. E hoje é destaque no mountain bike gaúcho. Como é que foi essa história? Como é que... Tu trabalha como diarista. E como que o ciclismo nasceu nessa história toda aqui? Há quanto tempo? Na verdade, começou com uma fase bem difícil da minha vida. Eu estava com depressão e eu peguei, comprei uma bicicleta e comecei a andar assim, sabe? Para, na verdade, sem rumo. E hoje é minha paixão. Hoje eu subo no lugar mais alto do pódio. Bacana, maravilha. Bom, justamente sobre essa história junto ao ciclismo, né? Como, como, quantas provas há disputadas e até mesmo sobre o quanto que isso interfere na tua rotina como diarista? Na verdade, assim, eu comecei em 2022. Foi a minha primeira competição, que a Gagos Bike me acolheu. E eu fui crescendo aos pouquinhos com eles. Aí, eu sempre ficava em quarto lugar. Eu achava que eu não tinha capacidade de subir em primeiro lugar, até conhecer a minha mentora e a pessoa que mais me incentivou, que é a Michelle Teske. Ela é a mana, ela tem um close-fres para mulheres, fechado no Instagram. E ela é minha patrocinadora oficial hoje. E ela falou, Marisa, você pode... E eu comecei a trabalhar para ela, ela falou, Marisa, você pode chegar em primeiro lugar. Eu, no início, não acreditava, porque eu era muito inferior. E como eu trabalhava de segunda a sábado o dia inteiro, até os domingos, eu achava isso impossível. Até que chegou e comecei em março. Quarto lugar, quarto lugar, quarto lugar. E quando chegou Santa Rosa, em outubro, eu consegui o segundo lugar. Aí, eu pensei, não, eu posso pegar o primeiro. Daí, na final do circuito, que hoje eu sou campeã, domingo eu me tornei campeã. Aí, consegui o primeiro lugar no pódio. É circuitos regionais de mountain bike. Regional de mountain bike. Por que mountain bike? É uma paixão. Eu amo a terra, eu amo a sujeira, barro, estrada. Eu amo tudo isso. Maravilha. E como funciona para ti a rotina como diarista? E em que momento tu treinas? Em turno inverso ao trabalho? Como acontece essa rotina de treino? Na verdade, os treinos foram encaixados no... Porque eu preciso trabalhar, eu sou autônoma. Sim. Aí, eu levanto 4h35, para pedalar 5h até 6h30 ou 7h. Aí, eu volto para casa, a minha rotina é bem corrida. Foi bem corrida, mas eu pensei assim, sem esforço não tem como. E eu, se não, em pleno meio-dia, uma hora de treino, em vez de eu almoçar, eu treinava para querer ganhar, para conseguir ganhar. Porque eu não tinha outro horário. Daí, era encaixado, né? Daí, eu ia trabalhar e daí, de noite, também encerrava. E ainda eu faço educação física, à distância. Daí, se tornou-se... Só que a vontade, assim, de ganhar era muito mais importante. Tipo, querer ganhar não é tudo, mas querer ganhar é, sabe? E, para mim, daí, quando iniciou o circuito, eu falei, eu quero ser campeã. Eu sei que eu consigo. E, hoje, domingo, eu me tornei a grande campeã. Maravilha. Não, na verdade, e ainda foram participados de três campeonatos. Cada campeonato tem oito etapas. Sim. Dois campeonatos, eu concluí como campeã. E o último será agora, dia 10, a final, em Ametista. Que eu estou em terceiro lugar no ranking, porque as provas de uma eram as mesmas. Daí, eu não consegui e optei por os outros campeonatos. Bom, sobre a questão de rainha das montanhas, por que que te chamam de rainha das montanhas? Rainha das montanhas é porque eu sou muito boa em subidas. Eu treinei tanto, a ponto que em subidas, assim, ninguém me supera. Aí, tem uma estrava, tem uns segmentos que lá você fica com a coroa. E eu prometi para mim mesmo, cada cidade que eu passaria, eu deixaria a minha marca. Então, eu sou a rainha da montanha. Então, dia 10 de dezembro, tem essa prova final em Ametista. Em 2024, já tem algum circuito estadual também? Já à vista, Marisa? Sim, eu vou para o Gaúcho de Speed e vou para o Gaúcho de DMTB. Eu quero competir com pessoas bem acima, mais evoluídas que eu também, para me aprender. E eu sei que eu consigo chegar e eu quero ser a campeã de novo. Quero ser bicampeã. A Federação Gaúcha de Motociclismo e o Santa Cruz Motoclube anunciaram esta semana mais um cancelamento da etapa final do Gaúcho de Motocross, prevista para este final de semana em Santa Cruz do Sul. O evento já havia sido transferido em outubro em razão das chuvas e enchentes na região. O campeonato fica encerrado com a oitava etapa, realizada em Rivera, no Uruguai. A premiação dos campeões de 2023 será realizada em conjunto com a etapa de abertura da temporada 2024, prevista para 2 e 3 de março, na cidade de Capitão. Mais dicas de esporte sobre rodas você acompanha na Agenda Esportiva. O Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, cedia neste sábado e domingo a 43ª edição do maior evento do automobilismo gaúcho e uma das principais provas de longa duração do calendário brasileiro. As 12h de Tarumã tem largada à meia-noite de sábado para domingo, com bandeirada ao meio-dia. Antes, às 6h da tarde, larga a primeira das três baterias da Copa Classic. Às 9h30 da noite, começa o tradicional desfile de carros antigos e, na sequência, o show de manobras radicais. Rally de velocidade começa daqui a pouco, 1h17 da tarde, a segunda fase de especiais do Rally Termas de Marcelino Ramos, que está sediando a etapa final do Campeonato Brasileiro e do Gaúcho da modalidade. O primeiro bloco largou esta manhã com três das nove especiais em linha São Paulo, Viadutos e Suzana. Promovido pelo Erechim Auto Esporte Clube, em parceria com o Automóvel Clube de Marcelino Ramos, o Rally de Termas reúne, desde ontem, 25 duplas de competidores de vários estados e até do Uruguai. Já as provas vão definir os melhores do circuito estadual em quatro categorias e o campeão da principal, a Rally 2, na temporada brasileira. Skate de rua. O gaúcho João Lucas Alves, o Xuxo, e o cearense radicado em Porto Alegre, Lucas Rabelo, estão em Tóquio com a seleção brasileira que disputa a partir da próxima quarta-feira, o Mundial de Street. Último grande torneio da temporada, a competição será realizada até domingo, dia 17, na pista do Skate Park de Ariac, palco da estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos em 2020. As sessões de treino começam amanhã. Também integram o time masculino os skatistas Ismael Henrique, Eva Monteiro, Kelvin Hoffler, Carlos Ribeiro, Felipe Gustavo, Gabriel Aguilar, Giovanni Viana e Felipe Mota. Entre as meninas, o Brasil contará com Raíssa Leal, Pamela Rosa, Carla Carolina, Kemilio Suyara, Isabelle Ávila e Marina Gabriela. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVA Esportes. Estamos de volta com o TVA Esportes e agora a gente fala de futsal. Atlântico de Erechim vence semifinal contra o Cascavel e vai disputar o título da Liga Nacional. Com o Caldeirão do Galo completamente lotado, o Atlântico não deu chance para o time paranaense. No jogo de volta das semifinais da LNF, a Liga Nacional de Futsal, com o 6x1 de ontem à noite em Erechim, o placar agregado dos confrontos terminou em 16x8 para o time gaúcho. Artilheiro do campeonato, Richard marcou mais dois e chegou aos 30 gols em 28 partidas. Chape também fez dois. Os demais tentos do Galo foram de William e Nick. Coube a Rabisco, o único gol da equipe paranaense. Invicto na Liga desde julho, os números do Atlântico são impressionantes. O Galo terminou a fase de classificação no primeiro lugar. Nos playoffs, venceu todos os jogos. E com a vitória de ontem, chegou aos 142 gols na competição. Na grande final, o time treinado por Paulinho Sananduva vai encarar o Joinville de Santa Catarina, que nas semifinais passou pelo Magnus de São Paulo. A decisão vai ser disputada em jogo único, no dia 17 de dezembro, às 10 horas da manhã, na cidade paranaense de Toledo. Na bagagem, o Atlântico quer trazer o seu primeiro título da Liga Nacional de Futsal. O clube já bateu no poste em três ocasiões, a última delas no ano passado, quando foi superado pelo Corinthians. E para as gurias do Selemaster de Uruguaiana, é um título atrás do outro. No fim de semana, elas conquistaram a Série Ouro do Estadual, organizado pela Federação Gaúcha de Futsal. Ah, campeão! Aí, ó, todo mundo morto! Mais um pra nossa cidade! Vamos! Foram duas vitórias na final com as meninas do imigrante de Bento Gonçalves. Na Serra, no primeiro duelo, triunfo por 5 a 3. No sábado passado, jogando diante da sua torcida no ginásio Chimitão, o triunfo foi mais tranquilo por 5 a 0. Gols de Marinel por duas vezes, Ana Clara, Thalita e Juliana. É o oitavo título da Série Ouro conquistado pela Selemaster, que também garantia um prêmio adicional. A presença na Taça Brasil de clubes de 2024. Acostumada a conquistas aqui no estado, a equipe de Uruguaiana já tinha comemorado em novembro o Penta Campeonato do Gauchão de Futsal Feminino, competição organizada pela Liga Gaúcha. Serro Largo, na Série B, e Asaf, na Série C, conquistaram os títulos dos estaduais organizados pela Liga Gaúcha. Após o empate por um gol no jogo de ida em agudo, o Serro Largo aproveitou o forte incentivo da sua torcida, que lotou o ginásio Roque Reinaldo Nedel, para vencer a AGF por 5 a 2 na partida decisiva. É o primeiro título da história do clube missioneiro, que ao longo do campeonato disputou 24 jogos, com 16 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Os dois finalistas já tinham garantido acesso à elite do estadual, promovido pela Liga Gaúcha no ano que vem. Na Série C, o campeão foi a Asaf, de Campos Borges, que superou na final os Nadas Branco, do Rio Pardo. As duas equipes vão disputar a segundona do gauchão em 2024. Equipe da UPF vence Sojipa e comemora tricampeonato gaúcho de vôlei feminino. Com o apoio da torcida que lotou o ginásio, a equipe da UPF dominou a final contra Sojipa e venceu o jogo por 3 setes a zero, parciais de 25 a 11, 25 a 17 e 25 a 22. O time Passo Fundense levou o título de forma invicta. Agora tricampeão estadual, o time se prepara para o próximo e último desafio de 2023, que são os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, os JIRGs. O torneio ocorre nos dias 16 e 17 de dezembro, em Santa Maria, e reúne as nove equipes campeãs das regiões do estado. Além da vitória no estadual, neste ano, o grupo também obteve o tricampeonato da Copa Nome Toque, o tetracampeonato gaúcho universitário e o vice-campeonato brasileiro universitário da terceira divisão, conquistando o acesso para a segunda divisão em 2024. Catarinenses conquistam o bicampeonato da Copa Sul de flag feminino. O torneio foi realizado em Guaíba, na Grande Porto Alegre. A equipe de Florianópolis renovou seu título ao bater na decisão as gaúchas do Lions, de Porto Alegre, por 26 a 13. Das seis equipes do torneio feminino, três eram aqui do estado. As meninas do Lions são as atuais campeãs estaduais. Já no masculino, 13 equipes lutaram pelo título, entre eles, o bicampeão estadual Boêmios. Os outros times da casa foram Bad Jairs, Canoas Bulls e Carlos Barbosa Chimangos. Mas quem levou a melhor foi o Curitiba Crocodiles, que ficou com a taça ao bater o Floripa Ghosts, vitorioso no ano passado. Total equilíbrio no tempo normal, empate em 33 a 33 no tempo normal. Na prorrogação, domínio dos paranaenses, vitória de 39 a 33. 19 clubes dos três estados do sul do país participaram do torneio, que pela primeira vez foi disputado aqui no Rio Grande do Sul. Esta semana, o TVA Esportes conversou com o nadador Levi Lauferglaser, integrante do programa Esporte Universitário da Fevale. Veja como foi. Então, eu já queria começar perguntando, Levi, a tua avaliação desse desempenho e qual a tua classificação, que foi nas provas do Campeonato Estadual de Natação Master de Verão. Bem-vindo. Bom, bom dia, muito obrigado por me receberem. Eu gostei bastante dessa última competição. foi uma competição, como tu falaste, 100%, três ouros nas três provas. Consegui fazer no 100 livre e no 50 gorbo o meu melhor tempo do ano, que também é importante levar em consideração. e estou bem satisfeito com o meu resultado. E com esse resultado, como é que fica a tua classificação no Estadual? Na verdade, na natação, não existe uma classificação geral, Existem as provas e cada prova tem a sua classificação. Mas é um bom indicativo para fechar o ano também? Como é que tu avalia no apanhado do ano também esse desempenho? O ano, de maneira geral, foi bom. Acho que foi a melhor competição, com certeza, a melhor competição do ano. Era para o semestre, para o segundo semestre era a competição que eu estava mais focado e era o meu objetivo. Então, acho que eu acabei fechando com chave de ouro esse ano. Sim, 100%, não é sempre bom. E, Levi, conta para a gente, há quanto tempo que tu pratica natação dentro do programa universitário da Fevale? Bom, eu entrei no programa no ano passado, início desse ano, na verdade, é o meu primeiro ano. Foi junto, mais ou menos da época em que eu entrei para a universidade e agora já vai para o segundo ano e é muito bom poder contar com a Fevale. Eu já pratico natação há mais ou menos 12 anos, quase 12 anos. E a tua idade para a gente mais ou menos localizar? Eu tenho 22. 22. mais tempo praticando natação do que não, então, né? É verdade. E esse ambiente que tu encontrou na Fevale é um ambiente positivo, né? Porque está vindo muito resultado bom. Ah, com certeza. Com certeza. E ajuda muito. A tua categoria, né? Que é a categoria Master, é a partir de qual idade? A partir dos 20 anos já se pode participar das competições Master. E dentro do Master existem as categorias. Começa no pré-Master, que a categoria vai dos 20 aos 24, no ano que se completa, né? Entre 20 e 24. Aí depois entra as categorias de 25 mais, que vai de 25 até 29. Aí depois 30 a mais, que é de 30 a 34, e vai indo assim de 5 em 5. Sim. Até... Tem tempo ainda pra ti aí, né? Levy com 22. Ah, sim. Com certeza, né? E conta pra gente, assim, tu é natural de que cidade aqui do estado? Como é que foi a tua chegada aí também pra Fevale? Eu sou de Novo Hamburgo. Eu sou de Novo Hamburgo mesmo. Nascido em Novo Hamburgo, mas moro em Campo Bom, cidade do lado aqui. e estudo na Fevale ali no Novo Hamburgo. E pra 2024, como é que estão os teus planos, né? Quais as competições que tu pretende disputar? Como é que tá mais ou menos o teu planejamento? O meu planejamento é participar das quatro etapas do estadual, Master de natação, e mais o estadual no final do ano. Além disso, eu quero participar do Campeonato Sul Brasileiro e dos Jogos Universitários Brasileiros, que esse ano, a princípio, é pra ocorrer em Gramado. Esse ano, eu também participei dos Jogos Universitários, foi em Brasília. Também tive bons resultados nessa competição. Não tão bons quanto o estadual agora, mas foram bons na medida do possível. E ele acontecendo em Gramado, assim, tu acha que é um ambiente também mais favorável, porque já acontece por aqui pertinho, um ambiente que tu já conhece? Sim, com certeza, com certeza, né? O fator casa facilita. Ajuda, né? E, assim, aquela dúvida que a gente sempre fica, né, Levi? Agora, final de ano, festas, tem uma folga, tem um descanso, como é que é esse momento, né? Em seguida, tu já volta a treinar, como é que é esse cronograma agora de final de ano? Sim, tem uma pausa, claro que não dá pra ficar parado, né? A gente tem uma, duas semanas de, duas semanas livre, eu vou pra praia, mas eu não fico parado, eu sempre tento dar uma corrida na praia, uma nadada no mar pra manter a forma, cuidar da alimentação sempre, né? Não dá pra se descuidar muito. Se lê o que revelou Daiane dos Santos pro mundo, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo é uma das maiores referências em ginástica do país. Artística, rítmica, ou de trampolim, a prática esportiva no set é gratuita e mais da metade das vagas é pra quem estuda em escola pública. Educação física que, pros pequenos, é uma brincadeira divertida. Eles saltam, rolam, fazem acrobacias. É aula de ginástica e momento de diversão. Eu acho um esporte legal porque tu vira bastante, é um esporte bem, tipo assim, que tu se movimenta bastante. É difícil, mas é um esporte pra conseguir fazer tudo, né? O que tu acha mais legal de fazer ginástica? É pular. Quais são os aparelhos que tu acha mais legais? As assimétricas e a trave. E o solo? Além de ficar forte, eu me divirto muito e é legal fazer. Pras crianças tudo é uma grande brincadeira, só que misturada com desafios físicos que estimulam a coordenação motora e múltiplas habilidades. É educação através do esporte. Ainda é uma diversão pra eles, mas ao mesmo tempo o lúdico vai introduzindo as questões de desenvolvimento motor e isso é muito importante pras crianças. Elas conseguem fazer todas as habilidades motoras básicas, então elas servem inclusive de base para outros esportes, pela diversidade muscular e pelos aparelhos. O Centro Estadual de Treinamento Esportivo já revelou atletas como Daiane dos Santos, primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro no Mundial. O espaço é referência em ginástica. Desde 2021, oferece aulas em três modalidades, ginástica artística, rítmica e de trampolim. As atividades são resultado de um edital de ocupação patrocinado pelo governo do Estado. Por regra, pelo menos 60% dos inscritos precisam ser de escolas públicas. E o 40% são aquelas crianças da rede particular, pessoas que têm condições de pagar, vêm, vão fazer as atividades também e esse dinheiro é revertido para as melhorias dos espaços aqui. Esse link com a escola e com a rede pública dá oportunidade de essas crianças se tornarem um atleta no futuro. Quando eu crescer eu quero ser ginasta. Mas também tem quem se dedique a outros esportes. A gestão das aulas é feita por federações esportivas. No ginásio de lutas hoje nós temos a parceria com a federação de judô, a federação de maitai, kickboxing e com a federação de boxe, que para a nossa satisfação estão com todas as vagas praticamente lotadas de crianças praticando esporte e o Estado podendo financiar isso de uma maneira bem criativa que foi o edital de ocupação que a gente fez aqui nos ginásios do Sete. A gente tenta trabalhar bastante coordenação motora parte física deles, parte de cárdio, pulmonar também, alongamentos, uma ferramenta de inclusão muito boa. Então a gente tenta dar uma disciplina para eles, mostrar o valor que tem o professor. Os benefícios são muitos. Como a gente desenvolve a parte da lateralidade, a parte motora da criança, além disso, a parte filosófica do judô por seu março marcial e também a questão da disciplina. Bastante respeito, aprender como cair, caso eu for andando de bike, eu conseguir cair direito e não me machucar. Eu acho que esporte é importante não só para a educação, para tudo, inclusive para a saúde das crianças. Ainda deixo algumas lições. Hoje a gente vence, mas amanhã a gente pode perder. Mais de 700 crianças e adolescentes de 5 a 16 anos participam das atividades esportivas do SETE e, independentemente da modalidade, a diversão e o aprendizado são garantidos. Ah, eu acho muito bom. É muito legal. A gente treina e a gente cresce para a vida. Música Neste final de semana em Sapiranga, acontece a quinta e decisiva etapa do Campeonato Estadual de Parapente. Está prevista a participação de 80 pilotos gaúchos e de fora do estado. E o TVA Esporte se despede com imagens desta modalidade do voo livre. A gente volta na próxima segunda-feira e ao longo da semana, às 15 para o meio-dia. Bom sábado e domingo e até lá! Música